Bruno, eu agradeço a menção honrosa e a lembrança de meu nome, mas para minha vida não quero mais disputar mandatos eletivos. Eu tinha inclusive, ele me dizia, tomado a decisão de sair da vida pública como um todo, voltar ao batente do jornalismo, que é na verdade a grande vocação, o grande talento de Nonato Bandeira, mas atendendo a um apelo pessoal do governador João Azevedo, ainda no final de 2018, relutante, aceitei a missão de ser secretário de comunicação do Estado. Fica para nós uma missão que ele desempenha, Luiz, você que já passou por lá com muito brilho. Então, Nonato me disse isso, eu fiquei a lamentar porque eu acredito que é um grande quadro, mas o nosso partido dispõe de outros nomes, nomes que estão chegando e para simbolizar esses nomes que estão chegando, eu cito, por exemplo, o secretário de desenvolvimento humano, meu colega vereador Tibete Limeira, que é um nome jovem, e dentre os nomes que lá militam, inclusive foi um nome que foi publicado e publicizado, divulgado há algum tempo pelo presidente estadual do nosso partido, o secretário Ronaldo Guerra, que disse que Bruno era o nome que estava à disposição. E eu sou um tarefeiro do cidadania. Já são 12 anos militando nesse partido, são três mandatos consecutivos como vereador da capital, faço um trabalho sério, digno, e me sinto pronto, preparado e maduro para elevar o debate nas eleições de 2020. Eu não posso fechar os olhos para avanços que a cidade teve, por exemplo, no setor de habitação. E aqui eu mando meu abraço para socorro Gadelha, para o setor de microcrédito, a política de microcrédito, ela foi expandida na cidade de João Pessoa, mas existem deficiências muito graves, Luiz. Sobretudo no que tange à saúde pública em nossa capital, no que tange à mobilidade urbana em nossa cidade, e à modernização da máquina administrativa municipal. Para você ter uma ideia, quem vai à Prefeitura Municipal de João Pessoa para tirar uma certidão de uso e ocupação de solo, que passa 60, 90 dias para ser emitida travando o desenvolvimento econômico de nossa cidade, preenche um formulário à mão para você tirar uma licença de instalação, uma licença de operação, da mesma forma. João Pessoa parece que ainda está no século passado, coisas que poderiam ser feitas de casa, através da criação de um software, nós temos servidores qualificados na Prefeitura para fazer isso, tem que se desgastar ainda a Prefeitura. Você veja o pandemônio que foi no final do ano, com aquelas pessoas que estavam indo à Prefeitura, para ter acesso àquela redução de TBI, de PTU, que foi aprovada em matéria legislativa enviada pelo Prefeito à Câmara Municipal de João Pessoa. Portanto, são coisas simples, básicas, que precisam ser melhoradas. O serviço de coleta de resíduos está aí. Nós tivemos duas licitações, salvo engano, o Clilson fez matéria nesse sentido lá no Clique PB, cujos contratos foram inspirados, dois lotes na cidade, tem um próximo para se inspirar no dia 8. Tudo de emergência, né? E como é que a administração não se planejou, sabendo que o prazo iria terminar e a cidade ficar desabastecida, órfã de coleta de lixo em diversos pontos importantes de nossa capital?